Oi, pessoal, tudo bem? Fala, prof. de hoje nós vamos conversar sobre letramento. Letramento é um conceito que diz respeito ao uso das práticas sociais da escrita. Então, é muito importante que a gente possa inserir os nossos filhos, os nossos alunos, as nossas crianças, enfim, num contexto de letramento. Isto é, que elas possam se dar conta para que a gente usa a escrita, qual função social da escrita, para que ela possa fazer parte de práticas letradas e assim a sua alfabetização se efetivar de maneira mais qualificada possível. Por isso, sempre que possível, ofertem diferentes livros para os filhos de vocês, diferentes leituras de jornais, de revistas, das mídias sociais. Mostrem para eles o uso que vocês fazem da escrita. Então, se vocês estão enviando um e-mail, estão enviando uma mensagem, digam, olha aqui, agora eu vou enviar uma mensagem para alguém, eu vou escrever para isso. Agora eu vou fazer uma lista de supermercado, uma lista, eu vou colocar uma palavra embaixo da outra para a mãe lembrar que lá no super ela tem que comprar algumas coisas. Então, isso é letramento, é fazer parte, é entender os usos sociais da escrita. A gente faz isso desenvolvendo os diferentes gêneros textuais, gêneros orais, conversando com as crianças sobre a importância da escrita e para que essa prática, por que essa escrita acontece. A gente fica por aqui e eu te encontro nas minhas redes sociais.